Quando Senti Teu Amor São As Estrelas Que Seu Palavras Mais Doces Que Deu Esquecem-se Todos Os Versos Que Falam De Solidão E A Vida Virou Paixão Enlouquecidos Amantes Também Sou Assim As Pedras Mais Duras São Flores Pra Mim Amores Perfeitos Pra Gente Colher Esse Moreiro Sincero Do Meu Coração Talvez Seja Só Uma Grande Ilusão Mas Quero Dançar Agarrado Em Você E A Vida Virou Paixão Nem É Preciso Sonhar Porque Vou Começar Como Quem Sai Do Mar Irão Ter Se Voltar Você É A Razão Dessa Minha Loucura Deixa O Bolero Tocar Quero Mais É Te Amar Porque Sei Que Pra Mim Esse Amor Não Tem Fim No Meu Coração Acabou-se A Procura E A Vida Virou Paixão Enlouquecidos Amantes Também Sou Assim As Pedras Mais Duras São Flores Pra Mim Amores Perfeitos Pra Gente Colher Esse Bolero Sincero Do Meu Coração Talvez Seja Só Uma Grande Ilusão Mas Quero Dançar Agarrado Em Você E A Vida Virou Paixão E A Vida Virou Paixão Nem É Preciso Sonhar Porque Vou Começar Como Quem Sai Do Mar E Não Pense Em Voltar Você É A Razão Dessa Minha Loucura Deixa O Bolero Tocar Quero Mais É Te Amar Porque Sei Que Pra Mim Esse Amor Não Tem Fim No Meu Coração Acabou-se A Procura E A Vida Virou Paixão Nem É Preciso Sonhar Porque Vou Começar Como Quem Sai Do Mar E Não Pense Em Voltar Você É A Razão Dessa Minha Loucura No Meu Coração Deixa O Bolero Tocar Quero Mais É Te Amar Porque Sei Que Pra Mim Esse Amor Não Tem Fim No Meu Coração Acabou-se A Procura E A Vida Virou Paixão Amém